Ação ao boiadeiro da Jurema, ó poderoso boiadeiro da Jurema, guardião das estradas e caminhos, peço tua bênção e proteção em minha jornada. Assim como guias teu gado com destreza, guia-me pelas veredas da vida, afastando obstáculos e infortúnios. Espírito sábio e valente que pelas terras caminhas, ilumina meu coração com tua sabedoria, em cada talho, em cada encruzilhada que eu sinta tua presença ao meu lado, e com tua guia possa tomar as decisões certas. Que teu laço forte e, certeiro, capture as energias negativas e as afaste de mim, e que teu chapéu me proteja do sol ardente dos desafios. Boiadeiro da Jurema, espírito amigo e protetor, concede-me a força, a fé e a coragem para seguir em frente com determinação e amor, e que em cada passo, em cada caminho, eu possa honrar teu nome e tua missão, oferecendo ajuda ao próximo e espalhando a bondade. Xetruá Boiadeiro Descubra os orixás que regem sua espiritualidade. Faça hoje mesmo uma consulta ao jogo de búzios. Envie mensagem direta ou chama no zap.